Netion Brasil, a rede especializada em você. A Netion você conhece há muitos anos, vende informática. E passou agora também a vender telefone celular. Você sabe que pra vender telefone celular é super fácil, né? Muito fácil. Pra um pronto já tá vendendo. Agora, a Netion fez o que? Ela parou, comprou celulares, falou, não, primeiro vamos cuidar do cliente, depois a gente vende celular. Então isso deu muito certo. Por várias razões. Primeiro que eles trabalham só com Motorola. Só Motorola e Motorola do Brasil. Então olha a conveniência pra você comprar. Por telefone, em qualquer loja da rede Netion, você vai comprar celular Motorola do Brasil. Você vai ganhar garantia de um ano Motorola do Brasil. Isso que é maravilhoso. Certificado contra roubo de um ano. Um ano de seguro, gente. E melhor de tudo, você compra agora, leva agora e só começa a pagar daqui 45 dias. Paga só em setembro. Aquela quantia apertada de habilitação, fuja dela, compra aqui com a gente. Tá vendo que legal? Porque aí você tem que pagar a primeira conta, a habilitação, o preço do aparelho, tudo junto. É a primeira conta assim que você fica de cabelo em pé, quando você vê. Então o que você vai fazer? Paga a sua habilitação, paga tudo direitinho. Daqui 45 dias só, você vai dar a primeira parcela do teu telefone celular e mais 4 vezes. Isso mesmo. Mais 4. Certo? Vamos ver preço? Não, 0 mais 4 não. 0 mais 4. É? É? Vamos ver preço. Vamos. Motorola 700, kit completo com bateria e carregador. 0 mais 4 de R$ 137,43. Começa a pagar em setembro. Uma outra opção, 1 mais 2 de R$ 164,77. Aqui, com outro aparelho Motorola, o UltraTAC 750 com Vibracal. Também bateria e carregador inteligente. 0 mais 4 de R$ 166,73. Começa a pagar só em setembro. Como outra opção, 1 mais 2 no ato de R$ 199,91. Tudo pronto e entrega. Você entendeu que legal então? Daqui 45 dias você vai pagar a primeira. Então você já leva, já habilita, já tá falando e ainda nem pagou. É bom ou não é? É a NETION especializando cada vez mais pra você. Então olha, você pode encontrar a NETION... Ligue grátis 0800-558-422, Jabaquara, Pinheiro, Santana, Tatuapé e Brooklyn. De segunda a sexta das 9h às 20h, sábado das 9h às 18h, domingo plantão no Jabaquara das 10h às 4h. Ligamos que entregamos a sua residência também. Pronto e entrega. NETION Brasil, espero que a gente volte já.